Fala aí galera, aqui quem fala é o Ian, e eu acho que tá aqui com o Moe. Fala galera, eu sou o Moisés, eu só quero dar um pouquinho aqui pra gente pegar na sua frente. Galera. Cadê a Mari? Galera. Chloe. Mãe da Mari. Galera. Mari, gente. Galera. Chloe. Essa aqui, essa aqui é o Luca. Moe, você já tá colocando? Não, é que tem que colocar esse aqui, que eu tô colocando um aqui. Esse, esse, esse. É que eu tenho um de negócio mesmo. Olha se é... Cara, ó, eu tô aqui no aplicativo. Ó, no aplicativo tem vários. Ó, primeiro, temos o Adrian. Ah, galera, ó, olha as opções aqui, ó. Eu vou começar agora. Adrian. Fala, galera. Espera. Ah, mãe, o meu vai gravar. Fala, galera, eu sou o Jair, e hoje estamos aqui com o Ian. E aí, galera, eu também tô gravando, tá? Se vocês quiserem, vai no canal do Ian, eu vou deixar ele na descrição, e o Ian vai colocar na minha descrição, eu tô fazendo o meu de cada um. É. Aqui eu tenho todas as fotos. Ô, galera. Todas as fotos? Quase todas as fotos. Ó, esqueci de colocar o que eu te dou lá. Ai, nem. Esqueci. Não sei como é que coloca mais. Cara, cara, o meu... Ó, o meu ficou assim, ó. Amo, mais ou menos. Ok, não gosto, odeio. Bora colocar aqui. Ó, Angel. Cara, então vamos, 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 comece com a Mari. Ó, gente. Ó, Angel. Gente, vai ser surpresa, tá? Pera, 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 pera. Pera, gente, pera. Vai ser surpresa. Eu tenho que colocar um negócio aqui que eu fiz errado, pera. Galera, aí a gente vai mostrar um por outro, um por outro, como fica a nossa T-Liz. Essa aqui, esqueci o nome dela. Qual? A que virou a coisa do tempo, lá. Ah, Alex. Ah, que é... O Adrian, eu vou colocar nesse aqui, gente. Eu amo o Adrian, cara. Adrian, eu vou colocar nesse aqui. Ah, Alex, eu vou colocar bem aqui. Ah, Alex, eu vou colocar... Esse cara aqui, eu não sei. Qual? É o... Esse aqui, ó. Só pra falar. Só pra... Esse aqui, ó. Esse aí eu não sei também. Ah, cara, eu vou falar. Ah, Alex, eu vou colocar... Aquela, o... Vou colocar aqui. Aqui, ó. O professor de esgrima. Tá. Eu não tenho esse aqui. Vamos colocar aqui a Alia Cezé. Ok. Vamos, paixão. Alia. Ah, não. Alia. Ah, não. Alia. Alia. Espera aí. Você vai ver. Essa aqui. Ok. Zoinho. A professora, a professora. Ah, a... Vou colocar legal. A professora eu gosto. Vou colocar em bom. A professora eu gosto. A mãe da Mari. Legal. Ó. O carapace. Falamos junto, mano. Aqui eu vou colocar... Nessa aqui. Ah, mais ou menos. Não. Eu falei... Eu vou colocar aqui junto... Cat no ar. Cat no ar. Eu não coloquei esse. Mari, eu vou colocar aqui. A Chloe. Mas... Não. O quarto que eu falei. Ahm... Eu vou colocar aqui o menino. Eu vou colocar aqui. O... Eu vou colocar aqui. Esse aqui e aqui. O... O... O pai do Andy. O pai do Andy. Ok. Vou colocar com o Andy. Vou colocar aqui. Ah, não dá. Rock Moth. Esse aí eu não coloquei. Mari, eu já coloquei. Mano, Rock Moth. O que é o nome? Ó, temos o cara... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mãe, qual... Mãe, qual é o nome dele mesmo? Qual? O cara... Esse aqui, ó. Peraí. Peraí que eu vou colocar o negócio aqui. Peraí. Gente, eu já terminei aqui, né? Eu já terminei. Aqui. Ivan. Ah, Ivan. Ivan. Esse cara aqui eu nunca vi em um episódio. Gente, eu terminei aqui. Galera, se vocês conhecem esse cara... Coloca nos comentários, por favor. Não, não é. Esse aqui, ó. Não conheço. Ah, então eu vou colocar... Sim. Ah... A irmã do Luca. Juleika. Juleika. Mano, tem coisa aqui, tá ligado? Eu terminei. Tem coisa que... Eu terminei, amiga. Galera, eu acho que eu vou ter... Que coisa é um corte aqui. Bom, gente, eu já volto pra pegar mais fotos. Ok. A Juleika. Ok. Falei. Ladybug. Ladybug, galera. Eu já sei onde é que eu vou colocar. A Kagami. Kagami. Eu vou fazer mais uma aqui. Ok. O... E se é o seu nome dele? Qual? Aquele lá que competiu com a... Ah, esse aí é o King. Ah, o King. Eu vou fazer outra aqui. Eu vou fazer outra aqui. Não! A Layla tá aqui. A Layla tá... Sério? Foi verdade. A Layla até que é bonita, mas não passa nenhuma mentirosa. É o Heitor. É o Heitor. Ah, mas o Heitor não é. Galera, pra você que não conhece o Heitor, ele é da nossa sala e ele não para de mentir. Não, o cara já falou que a mãe dele foi pra guerra. Já fez uma música. Que também é ela... Mas tudo bem. Que é uma loja de diamantes. Até agora, nenhuma coisa que eu odeio aqui. Luca. Ah, não! Marinete! Marinete no peixe, hein? Vou... Você sabe muito bem onde eu vou colocar a Marinete, né? Aquele lá que coisou. Esse aqui. Peraí. Peraí que eu vou colocar. Esse lá que coisou. Esse aqui, ó. Ah, esse aí é o... Como? O Mark. Mark. Tudo bem. Ó, depois vem o cara que é... Que é muito bom em... Aquilo lá que foi akumatizado que era muito bom no... Robô... Robô Striker? Não, não é assim. Coloca nos comentários aí, galera. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui os personagens. A professora que tem... Eu vou colocar o Félix. A professora que tentou capturar os Kwamis. Essa aí eu esqueci. Eu vou pegar mais foto. Rockmove. Ah! Deixa eu ver. Rockmove Fanart. Temos aqui, sabe quem? Esqueci o nome. Rockmove Fanart. A outra, sabe? A outra. A vila outra que fica com Rockmove. Veja aqui algumas imagens correspondentes. Qual é o nome dele? Qual? Dela? Qual. Que fica com Rockmove lá? A Mayura. É, a Mayura. Mayura. Obrigada, mãe. Ok. Essa menina que eu não faço a mesma ideia de quem é. Ah, lembrei. Lembrei. Ah, temos a nossa querida e amada... Esqueci o nome. Voltar pra caramba ainda. Tá doido? Eu vou pegar a foto. Cara, eu vou pegar a foto. Deixa eu ver qual... É muito fofo. Deixa eu ver. Vem cá. O que que aconteceu? Ahn... É isso mesmo que eu entendi? Por que tem as mesmas fotos aqui? Ó, temos essa aqui, ó. Esse cara. Que desenha muito bem. Ah, esse aí é o... Ivan. Ivan? Não. Que Ivan, o quê? Eu esqueci o nome. A Tiki! Tiki é o botão. Tiki. Tiki. Que é o botão. Bilão de Miracul. Temos aquela lá aqui. Mãe, qual é o nome dela? Isso aqui? Milene. Ah, Milene. Não, eu tô esquecendo o nome. Tá doido? Nino. Nino. Rock Moth. Rock Moth? Como é que é? Ahn... A Nathalie. Ok. Falei. O... O... Mostra. O... É isso que você quer? Então pede, por favor. Plegue. Plegue. Não tem como, plegue. Plegue, mui. Esse é o plegue. Ahn... Ahn... O quame da... Da... Coimbi. Plegue. 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 Mais batalão, não. É... Plegue. 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 Se eu não me engano, é assim, não, cara. Plegue. Ahn... A Quembi. Quembi. Eu gosto da Quembi. Eu vou colocar aqui para... Ahn... Renarruz. Renarruz. Renarruz não tem como, tá ligado? Arroz. Ahn... A mãe da Marinette? Essa aí eu tenho. Sabrina. 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 Temos o pai da Marinette? É o... Eu esqueci. Atrix? É a Fabrita. E o... E temos o Quame do Carapaz? O ex. 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 É, galera. Parece que acabou aqui, ó. Vou ver aqui a... A tier list. E agora eu vou dar para o Moe ver a tier list. Dá para mim para eu ver a tier list? Não, a minha, eu ia pegar mais foto, tô pegando mais foto. Ah, amor. Pelo amor de Deus, amor. Deixa eu ver. Não, dá aí para eu ver como que ficou. Não, a minha, eu tirei. Deixa eu ver. É não, a moça da filha. Aqui, a minha é outra, mas não sei se salvou. Salva aí, né? Ó, o meu salva. Mãe. Esse aqui, seu nome do Rino, tá vendo? Se você for pegar, você olha. Se eu não esquecer, vamos trocar. Mãe. Ó. Provavelmente salvou. Porque o meu salva. Aqui o meu. Ó, vamos trocar. Amo de paixão. Vamos ver.